Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para atender o pedido de vocês, muitas de vocês que viram o meu vlog eu fazendo um bolo de cenoura com calda de chocolate. Esse bolo não é nada diet, nada light mas é um bolo que faz muito sucesso. Toda vez que eu faço para uma visita ou para alguém que vem aqui em casa todo mundo gosta muito e ele é muito fácil de fazer e também como eu sei que tem muita gente aqui no canal que não faz nenhuma restrição alimentar, que não faz dieta e eu achei legal eu compartilhar. Então vamos lá, vamos preparar os ingredientes e confere aí o modo de fazer desse bolo maravilhoso. Bom, vamos lá aos ingredientes que a gente vai precisar então para fazer o nosso bolo de cenoura. Nós vamos precisar de 4 ovos inteiros, a gente vai precisar também de cenoura e aqui a cenoura vai com casca e tudo. Eu cortei 2 cenouras grandes, aqui a gente vai usar 1 xícara de óleo, eu estou usando esse óleo de canola que é mais saudável. Nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo e aqui a gente vai usar 2 xícaras de açúcar. Eu estou usando o açúcar demerara, que é comum se fosse um açúcar cristal, mas o demerara ele é bem mais saudável e aí você pode usar o açúcar que você tiver. Nós vamos usar também 2 colheres de pó royal, são 2 colheres de sopa de pó royal. Para fazer a cobertura eu vou usar o nescau, porque é o nescau que é o chocolate que eu tenho aqui em casa, mas você pode usar o chocolate mesmo de verdade, que é aquele chocolate do padre. Vamos usar uma caixinha de leite condensado e uma colher de manteiga. Nós vamos começar fazendo o nosso bolo, é muito fácil gente, e rápido, e ele fica aí daquele jeito que vocês já viram, para quem me segue lá no Instagram. Primeiro eu vou colocar aqui, olha, os 3 ovos. Vou colocar as cenouras. E vou colocar a xícara de óleo. Agora eu venho aqui, boto no meu liquidificador e vou bater. Agora eu vou acrescentar o meu açúcar. Pronto, coloquei o meu açúcar e agora vou bater mais um pouco. Olha, eu já bati bastante essa minha mistura, né? E agora eu vou despejar numa bacia. Agora eu venho aqui e coloco a minha farinha de trigo. Coloquei aqui as 3 xícaras de farinha de trigo. E agora a gente vai mexendo, para poder misturar essa massa. Bom, agora para finalizar, eu vou colocar 2 colheres de fermento. E aí é só bater. Bom, prontinho. Prontinho, já misturei bastante. Agora eu tenho aqui a minha forma, que já está untada. Botei, mantei com manteiga e a farinha. E agora é só despejar a minha massa. Prontinho. Agora a gente vai levar no forno a 180 graus e deixar assar. A tática, para você saber se o bolo está cozido ou não, é só espetar um palito de dente. Se ele vier limpinho, é porque o bolo já está assado. Para fazer a calda, é muito simples e mais fácil ainda. Aqui eu coloquei o leite condensado, coloquei 3 colheres de achocolatado. Eu sugiro que você faça com chocolate mesmo, aquele do padre, aquele da caixinha vermelha. Porque é melhor, fica um sabor, assim, mais gostoso. E coloquei uma colher de manteiga. E aqui agora, eu vou só misturar. E a única coisa, assim, mais complicada, é você saber o ponto. Porque isso aqui é tipo uma massa de brigadeiro. Mas a gente não vai deixar ele tão firme quanto o brigadeiro. A gente vai deixar ele numa consistência, assim, bem... Bem molinha. Porque até mesmo depois que ele esfriar, ele endurece. Então a gente tem que ter um cuidado, assim, especial para encontrar mesmo o ponto da massa. Olha, gente, agora começou a dar o ponto, tá vendo? Porque quando a gente, ó, ele tá meio grossinho. Quando a gente esfria, essa calda, ela vai acabar endurecendo mais. Então eu acho que o ponto é esse mesmo, ó. Já começou a ferver, a borbulhar. Aí você deixa uns 5 minutinhos e já desliga o fogo. Porque senão a hora que você jogar a sua calda no bolo, vai escorrer toda e não vai segurar, né? Na massa do bolo. Então, ó, essa aqui é o ponto, tá vendo? Ó, a gente já pode desligar. Olha, acabei de tirar o bolo do forno. E ficou, assim, com uma cara muito bonita, tá vendo? Tá quente. E agora eu não vou conseguir desenformar ele. Então eu vou esperar um pouco para a gente desenformar, deixar ele ficar bem frio. Porque aí a farinha solta dos lados e aí o nosso bolo, ele não desmonta. Olha, a nossa calda, ela já tá fria. E aí, olha só como é que ela fica, ó. É esse ponto que ela tem que ficar. Só que quando eu desliguei, ela tava um pouquinho mais rala. Então, por isso que eu falo para vocês, tem que ter um pouquinho de atenção. Então, ó, esse aqui é o ponto ideal. Voltei aqui para mostrar para vocês que eu desenformei. Olha, essa minha forma tá bem velhinha, tá vendo? Mas é só você colocar bastante farinha de trigo e manteiga. E agora a gente vai, ó, rechear com a nossa cobertura de chocolate. Tá vendo? Ela fica bem durinha. Eu quis vir mostrar esse passo para vocês, só para vocês observarem quanto ela fica durinha. E aí fica mais fácil da gente colocar a cobertura. O bom é que você pode, com a ajuda da faca, se ela fica um pouquinho mais mole, você acaba... você acaba escorrendo toda a calda. E aí fica horrível. Esse aqui é um bolo que vocês podem fazer também para vender. Vocês vão conseguir ganhar dinheiro. Porque é um bolo, assim, que tem muita aceitação. Todo mundo gosta. Agora vem a Páscoa, né, gente? A gente vai poder, assim, usar e abusar do bolo, né? Poder fazer para seus amigos, para sua família. Até mesmo para vender. É um bolo que você pode vender. E com certeza, se você vender, você vai ganhar um dinheirinho. Vai incrementar aí o orçamento de casa. Bom, aí, gente, agora é fácil, né? Prontinho, pessoal. Esse aí é o resultado final do nosso bolo. Ele é super fácil de fazer. E também é um bolo de baixo custo, que você pode também usar aí para poder vender, ganhar um dinheiro, incrementar o orçamento de casa. Um dinheirinho é sempre bem-vindo. Aproveitar a Páscoa e até mesmo fazer para a sua família, para os seus amigos. Agora a gente vai tirar, então, a prova dos nove. Vamos partir o nosso bolo, para a gente ver como ficou, né? Olha como ele fica bem fofinho. E ele fica tipo um pudim por dentro. Nossa, gente, fica muito gostoso. Olha aqui como fica por dentro. Fica, assim, uma massa muito fofinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar o vídeo clicando no gostei. E se você gostou, compartilha também com seus amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!